Nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer uma árvore assim pequena para colocar na mesa Você vai precisar de feistão, cola quente, palitos de churrasco e uma tampa Então você vai separar os palitos e colocar na tampa posicionando um de frente para o outro E logo que você colocar na posição que você quer é só passar cola quente na parte de cima Eu comecei com 4 palitos de churrasco um de frente para o outro com a mesma distância E depois de colar os 4 eu intercalei mais 4 entre eles, então deu um total de 8 palitos E depois que eu colei tudo em cima eu fui para a parte de baixo colando com a cola quente o palito na borda da tampa Desse jeito, essa tampa que eu estou usando é uma tampa de doce de leite, você pode usar a tampa que você tiver aí na sua casa Depois é só você colocar o feistão na parte de cima colando com a cola quente E passando cola em vários pontos e ao mesmo tempo ir enrolando o feistão até chegar na base É apenas isso, não tem mistério nenhum, é super fácil Em cima eu colei uma estrela e eu acabei misturando um feistão vermelho para dar um efeito diferente na árvore Mas você pode colocar os enfeites que você quiser, bolinhas, laços Enfim, solte sua criatividade e monte a sua árvore Esse era o vídeo, se você gostou clique em gostei e se inscreva para continuar acompanhando as novidades Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho